A partir de agora, lança código vai começar Eu castrei, não tem fogo Não tem troma Usa vestidinho, meias, pinelas, safada Fecha a bailarina, bispa, catina Na minha cara, na minha cara, na minha cara Na minha cara, na minha cara, na minha cara Bispa, catina, na minha cara Vai DJ, não para, vai DJ, não para Todo mundo aqui vai dançar Dança, dança, dança Dança, 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 dança Senta-lo dele Quero ver você sentar Quero ver você sentar Quero ver você sentar